Saudações galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Game Shooter Galera, vou iniciar a Gameplay do Resident Evil Zero Bora começar Tela Wide, tipo de controle alternativo e legendas ligado Tudo ok? Vamos que vamos! A cidade da América, Raccoon City, uma cidade solitária longe do mar, Rockfort Island, uma cidade que seria a segunda cidade de Raccoon City, Sheena Island There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved Little is known as to the origin of this faceless corporation When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning Before the mansion incident Hmm... Do you think so too? Yeah Do about it Hold off for a while But I wonder how those are And how do people react to this? I wonder how many of you want to go before you is maybe семemun That's my thing ığın'欣然 Please! Oh my God! Oh my God! Vámonos! 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 Col continuous investigation of some bizarre murderers in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. O que está acontecendo? Descubra! Descubra! Veja o lugar atual e investigue o área que se torna. Capitão, olhe! Capitão! O que aconteceu? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court marshaled and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs. And that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. A train? A train? No... Vai dar ruim. Que líquido pingando não é chuva, não. Uma gosma. A gosma é daqueles bichinhos que apareciam na janela. No vagão do trem. Ele vai dar ruim logo comigo Que bosta A porta para segurante está fechada Não tem como voltar É Já comecei Está trancada Tem aquela porta lá no final Lá no fundo Depois eu irei nela Não sei se o caminho é para lá ou se é para cá, não lembro Tem um bom tempo que eu não jogo Nesse game A bagagem está espalhada Pelo vagão Os assentos estão sujos De sangue Tem uma perninha aqui Será que o caminho é para cá? Isso é o Oficio Chambers do STARS Bravo Por favor, se identifique Tem alguém lá? O governo Começou a dar ruim Oi Lascou Estou cercado Ai As fotos que eles estão lentos Ah, vou gastar bala com F não Dá para sair aqui? Dá Será que foi de onde eu vim? Não lembro Não, não é não A chuva lá fora está rapidamente se transformando em um aguaceiro Tem que mirar para ver se Não tem algum zumbi aqui Tem que recarregar Aqui eu dei alguns disparos 10 munições Vou direto na primeira porta Que eu vejo Já apareço mirando Oi Opa, munição Fiquei com quantas balas? 42 Este pobre rapaz Deve ter sido atacado Quando dormir Tadinho Seu corpo está coberto De gosma Justamente a gosma que eu tinha Me referindo Que desci pela janela Do vagão trem Tem uma nota aqui Tem um documento ali Piscando Ah, vou ler isso tudo não, galera Passar logo direto Diário Do passageiro Vou ficar lendo essas notas não Justamente para não Demorar e prolongar mais o vídeo Não parece ter nada útil Aqui não tem nada não Só munição meu Que eu peguei aqui Sala 204 Ah, um ponto para salvar aqui Tem essa fita Fita de tinta Da máquina de escrever Uma ervinha Para ficar chapado Na verdade para me curar Outra nota Deixa eu cancelar logo isso Mais alguma coisa Aqui para poder pegar Ou interagir Não que eu esteja vendo Vou salvar agora não Porque essas fitas São muito limitadas Ah, atravessou Atravessou ali A mão dela Atravessou o cenário Não tem nada para cá Em qualquer esquina que eu chego Já miro logo Se tiver algum zumbi Ela já mira automaticamente Está trancada Está trancada E não pode ser aberta Está escrito Escritório do condutor Aqui está vermelho Oi Ah, vai dizer que esse cadáver Vai se levantar Esse cadáver Do funcionário Do trem Foi brutalmente Estraçalhado Ele está segurando algo Uma chave Ah, o cara procurado Na verdade Ele me achou Esperou nem eu achá-lo Ah, o cara procurado Lieutenant Cohen Então, você parece conhecê-me Você está fantasizando sobre mim, não é? Você é o preso que estava sendo transferido para execução Você estava com os soldados fora Ah, eu entendi Você está com as estrelas Bem, não desculpa Mas o tipo de sua não parece que eu gostaria Então Eu tenho medo de nosso pequeno chat está terminando Espera Você está sob arresto Atira então Cuidado assim Edward Você está bem? O que aconteceu? É pior do que Nós não podemos Você tem que ser cuidadosa Rebecca A... A... A forresta está cheia de... zombios e... monstros Zombios e monstros? E cachorros também Vai para lá vira-lata Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Toma! Toma, Totó! Ai, fui recarregar na hora errada Toma, Totó! Tem mais? Acabou a música Toma, parou de vir os Totóis Aqui, Labilão Tem um leitor de cartão aqui Parece que a porta vai abrir se você tiver o cartão certo Hum... Deixa trancada Então eu preciso de um cartão Para abrir aquela porta Agora sim Vou salvar Essa é minha estratégia, galera Primeiro o físico que eu tinha que fazer aqui Eu sabia que não tinha como avançar E agora eu vou salvar Esse aqui é o meu save Que eu já tinha finalizado Esse jogo Vou criar um novo save aqui Salvo com sucesso Vagão Tem que voltar Os zumbis vão estar aqui Me esperando Não matei eles Para eu ficar gastando munição Ah! Aqui! Acerta o mais perto Tu vai ser até o mais longe Ah! Continua no chão Toma Recarrega logo Na cabeça isso Ah! Não existe não Ei! Já morreu? Já Tem mais não Não! Volta não! Agora eu vim da onde? Ah vim acho que daqui a porta lá no final Aqui dá para sair aqui? Não! Está trancada Acho que tem que ir lá para cima Tem alguma coisa para poder pegar aqui? Hum! Hum! Tem uma escada ali Pela janela você vê uma escada quebrada É inútil Por agora É Eu vou subir aqui mas Deixa eu ver quanto que eu tenho munição 24 Na sobra Um cartucho com 24 balas Legal sim Agora sim Agora sim vou subir Opa! Mais uma ervinha Esqueci de mirar assim que eu aparecer aqui em cima Misturar Misturar logo as duas Combiná-las Aí já libera um espaço Pronto Já liberei mais um espaço para ficar com o inventário cheio Ai mano que aquelas bagaças Aqui ó no chão Que as bagulho que colaram Que as criaturas que colaram no vidro Na cena De abertura Aqui Achei dessas bagaças Ai maluco Tem como passar para cá não Qual foi? Tem um telefone ao estilo antigo O cabo foi cortado Deixando ele inútil Tem como passar para cá não bagaça Ah então o caminho não é para cá não Tem que ser É lá para baixo mesmo Tem que voltar Acho que tem que ir naquela porta Onde eu iniciei Que eu deixei ela para trás Tem zumbi aqui? Quando eu comecei não tinha não Ó a tela peticou Opa! A cena Enrico Enrico Hello! Can you read me? Please respond Rebeca, I can hear you Now listen up We've obtained detailed information on the fugitive From a document found in the wrecked wagon Billy Cohen killed as many as 23 people Over 23 people We've also confirmed that he was institutionalized So keep your guard up Can you hear me Rebeca? Over Stay alert Rebeca You wouldn't think twice before killing you Enrico Captain Hello? Hello! É Rebeca e Jimbo É Rebeca e Jimbo Estamos sozinhos Aqui está trancada Continua trancada Acho que não tem como usar a chave aqui Eu acho que essa chave Ai! Eu tomei um susto Para variar Eu não vi essa bacasa saindo aqui do que do sofá da cadeira sei lá do assento Ah, morreu, não. Ah, não vai me agarrar, não. E agora morreu, né? Morreu. Fiz eu gastar munições contigo. 18 balas no paint. Não, 15 no paint e 18 no cartucho. Ah, destranquei. Usei a chave. Vou jogar fora, sim. Vou precisar mais de chave, não. Liberei mais um espaço. Não vou ficar acumulando chave e nada. Mais uma cena? É. Aí, ali, de novo. Não vou ficar perigoso de aqui. Por que não vamos cooperar? Cooperar com você? Escute, pequena, se você não percebe, tem algumas coisas muito estranhas na esta trena. E eu, por exemplo, quero sair daqui. Eu não acho que nós estamos fazendo isso apenas. Você expecte a me confiar em você, uma filha querida? Eu não preciso a sua ajuda. Eu posso lidar com isso de maneira própria. E não me chamar pequena. Não me chamar pequena. Ok, dê-se. O que eu devo chamar? O nome é Rebecca Chambers, mas isso é o Oficial Chambers para você. Bem, então, Rebecca, por que não você vai tentar, enquanto eu aguento aqui? O cara é marretão, mas... vai me ajudar. Ah, não. Avança nisso. Parece uma porta automática. Como não há energia agora, ela não vai abrir. Vamos lá para cima. Um cara perigoso procurado vai me ajudar. Vai dar ruim. Estou sentindo que vai dar ruim. Ele vai acabar me ajudando. trancada. Está trancada pelo outro lado. Tem uma coisa aqui em cima. O contador está cheio de pedaços de papel listando os... pedidos dos clientes. Ai, a cena. Vai dar ruim de novo. E o... Tem um Buda ali, soltado. Um careca. Ai, parecia ser careca. É careca ou não? Ah, tem cabelo branco ele. Ai. Um cadargo. Tinha cabelo branco. Olha lá. As criaturas. Pensei que era um Buda, um careca. Já não. Ah, essas bagaças. Hum. Lá no pé. Agacha a minha munição. Fazer eu agachar a munição? Não. Luz grossa. Vou acabar morrendo. Ai. Último tiro. Foi. Foi não. Ai, deu ruim. Ah. Me salvou. Imaginei que ele fosse fazer algo do tipo. Hum. Uh. Tirou onda. Show de bola. Você está bem? Claro. Depois dessa eu vou ficar bom. Eu vou ficar bem. Melhor dizendo. Quem é esse cara? Sim. Entendi. Entendi. Valeu. 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 Tudo bem. Pode deixar. Eu te grito. Ah, não. Manual do jogador do jogador 2. 32 balas no cartucho. A garrafinha aqui Balançando em cima da mesa, maneiro O gráfico desse jogo é irado Jogo antigo Com gráfico muito irado Tem uma escada aqui Parece que leva para o teto Subir a escada Vamos logo Não sei se tem alguma coisa pra poder pegar ali embaixo Mas deixa pra lá Talvez tenha que voltar depois Ai Olha o gráfico, lindão Resident Evil É a Resident Evil, né Sempre com gráficos Maravilhosos, belíssimos Tem que fazer alguma coisa aqui Não dá choque não, né Cabo de energia Foi desconectado Deconectar o cabo Sim Então faço assim Ah, de novo Pelo menos não tomei choquinho Opa, munição aqui Mais uma erva O elevador de serviço Parou no primeiro andar Chamar elevador de serviço Sim Vai ter alguma coisa de bom pra mim Ah, pra deixar alguma coisa Colocar um item aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Não tem nada pra colocar Acho que eu tenho que pegar alguma coisa Pra poder colocar aqui Apertar o botão Não, pra quê? Deixa ele quietinho aí Deixa o elevador quietinho aí Parado Esperando Combinar de novo Libero mais um espaço Pronto Já cheguei o limite Que é o máximo Que pode misturar Três plantas Três ervas Ué, tá trancado? Tem algo preso no buraco Tá fechadura Está impedindo A maçaneta de virar Vou soltar Provavelmente você poderia Tirá-la Se tiver Se você tiver algo Afiado Faca Ah, aqui Eu estava piscando antes Não tinha visto Uma chave Chave trem Não tinha visto piscando ali não Você estava piscando Ou começou a piscar Depois que Interagiu com a porta aqui Tem Tem Faca Ah, não mapa não, cara Não tem faca, não Isso aqui serve pra quê? Equipar o quê? Usar Ah, é roupinha dela Ah, maneiro Ih De mocinha Uh Isso aqui está mais charmosa Mas eu gostei disso aqui Hum, troquei de roupa Que beleza Na verdade é ela que trocou, né? Opa, ganhei uma conquista Pra ter que trocar de roupa Alcancei uma Liberei uma conquista Será que eu colocar outra roupa também Alcança outra conquista? Não Ah, gostei mais da outra, hein? Isso aqui também está irada Mas eu gostei da outra Deixou ela Bem mais nova Do que ela já é Olha aqui Uma gracinha Olha lá Chuchu, beleza Pô, tem que ir pra onde? Ah, eu não vi Saiu avançando aqui O teto cedeu E agora Encontra-se em pedaços No chão Parece que ele foi destruído Por algo muito forte Lá de fora Foi eu que caí Ai Bosta O aguaceiro Lá fora Não mostra sinais De Que vai Diminuir Tem que colocar alguma coisa Aqui dentro Não sei se eu vou colocar a chave Ah, eu acho que eu tenho que colocar a chave Acho que eu tenho que trocar de personagem Pera aí Ah, tem É o Y Não consigo voltar com ele Tô voltando Na vida real Jamais faria isso Uma tempestade dessa Andar em cima do vagão de trem Descer a escada Assim Descer a escada Ou descer pela escada Deixa eu ver o inventário dele Ah, e a faca Então é algo cortante Que eu preciso Com a garota Com a Rebecca Shimmers Tá trancado Pelo outro lado Não, não Já tinha interagido com isso Acho que eu tenho Eu tenho que ir lá pra baixo Será que é que a porta ali embaixo Abriu? Ah, acho que abriu sim Lá em cima No teto do vagão de trem Liguei a energia Essa porta aqui Acho que já abre Ah, isso aí Ô, guichuder Valeu Representei Tem alguma coisa aqui dentro? Uma geladeira de tamanho industrial O contador está carregado Com vários tipos de alimentos Não parece ter nada útil Vem pra cá Não Ah, é aqui Vou chamar o elevador Vem Vem, elevador Vou colocar alguma coisa Dentro da faquinha Ué, parece que você não pode Colocá-lo aí Ué Tem que colocar a faca ali Ah, qual foi? Tem que colocar a faca onde? Ó, a porta ali em cima Com a Rebeca Pediu pra poder usá-la Abri-la Pra poder Com algo cortante Cortante e a faca Está trancada Pro outro lado Mas que bagaça, cara Não Interagir sem querer Sai daí Passar chave Não abre nada Pelo menos aqui com ela Não abre Olha lá Preciso da faca Está dizendo que eu posso abrir Com algo afiado Algo afiado Só pode ser a faca Ah Dei uma encalhada aqui, galera Até descobri o que eu tenho que fazer Pelo menos coloquei a chave Pelo menos coloquei a chave Não consigo colocar a faca Tem alguma coisa aqui que eu possa pegar Ai Tem um painel aqui de acesso Que se precisa de algum tipo de ferramenta Para abri-lo Tem que ir a alguma porta Que antes estava trancada Para poder voltar ali Voltar aqui Não, apertei o botão errado Aperta o X Apertei o Y Volta para lá Ai, não tem bagulho de salvar Ah, galera Tem que voltar aqui Tem zumbi aqui já me esperando Significa que eu tenho que voltar para cá mesmo Voltar ali para onde tem um zumbi Que antes não tinha Já tinha matado os zumbis que tinham Que tinha aparecido Vou pegar a fita Para salvar A fita está com ela aqui É, é identível É um game De paciência Não, para lá mesmo Para cá Cadê o bichinho que apareceu aqui Ai, está aqui Fiquei muito perto dele Não, nem em cima não Em cima Se tiver chegando perto Morreu, né Morreu Tem nove balas De sobra no cartucho Sobrando no cartucho É muito perigoso ir lá fora Se não me engano Para cá tinha uma porta Que estava trancada Vamos ver se eu consigo Abri-la com essa chave Aqui tem uma escada Não tem como ir Até passar por ela Ah, mais zumbis Qual foram Os zumbis estão aparecendo Como que eles estão aparecendo Que eu tinha matado Os zumbis daqui Quando eu passei com a Rebeca Mas está vivo Ó Morra Posso ficar gastando munições Não O trem está lá fora Está fora de controle Muito perigoso ir lá fora Deve ser a mesma mensagem Que apareceu na outra porta Que eu tinha interagido Tem dado para cá Também não Para cá é só um cartão Ai, está essa porta aqui Ai Estranquei, galera Chave do trem Vai Descarta isso Isso Vou pegar alguma fermenta aqui Ou Algo afiado Opa Tem ervinhas Pega as ervinhas O mais importante São as ervinhas Vamos misturá-las Combina-las Pronto Oi Como assim? Ué Não posso misturar Ah, erva vermelha com verde Ou verde com vermelha Tanto faz Qual foi? Tá, né? Por essa eu não esperava Ah Não Pensei que ia pegar alguma coisa Que o documentário cheio Eles parecem documentos Relacionados As operações As operações Do trem Eles estão espalhados Pela mesa E no chão Opa O que tem aqui de bom? Você não pode carregar Esse item agora Ai, bagaça Acho que é o mapa aqui, né? É Itens Fita de tinta Ué Sai Você pegou o mapa do trem Não entendi nada O que eu tava fazendo ali Tem um botão aqui Apertar agora Sim Fez uma mágica Acontecer ali Agora o que eu vou fazer aqui? Vamos lá Não Não Apertar o botão errado Vai, descarta a erva Descarta Essa outra erva Pra liberar espaço Fica aí no chão Me esperando Deixa eu pegar Essa parada aqui Essa bolsa Maleta Eu acho que é uma maleta O que que isso aqui faz? Usar Você não pode Você não precisa usar isso agora? Ué Hum Tem como destrancar? Parece estar trancada Há dois buracos Que Parece se encaixar Com algum objeto Arredondado Era o que faltava, né? Não é pra ter pego Essa parada Pra salvar Não tem que deixar Uma ervinha aqui Pegar uma E deixar outra Não tem como Combinar as ervas Erva vermelha Erva vermelha E a verde E vice-versa Que bosta Ah, galera Vou aqui fora Salvar Tem a marca de escrever Aqui perto Vai ser que o caminho é por ali Ela quer escada Que desceu Que desceu do teto Aqui que é a salinha Pra salvar 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 Galera Vou salvar aqui E vou aproveitar Para encerrar Essa Gameplay E voltarei em breve Na continuação dela Salve com sucesso Tamo junto E até lá